Então, boa noite para o pessoal. Eu gostaria de dar as boas-vindas para os nossos convidados, mas antes das devidas apresentações do pessoal e também a gente começar o nosso debate, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como foi o nosso processo, a nossa estruturação para fazer o documentário quando tinha visto, para o pessoal que está nos assistindo conhecer um pouquinho sobre esse processo. Então, em 2018, a gente pensou nessa temática e acabou produzindo, fazendo o nosso projeto, o Por Onde Passa a Memória da Cidade, com essa temática para a produção do documentário. Aí a gente passou pela lei de incentivo, foi aprovado, captou recursos e em 2019, então, a gente foi para a produção. A gente começou buscando uma parceria e conhecer um pouco das aldeias através das escolas, das comunidades, das escolas da aldeia. A gente fez contato com os professores e depois com o pessoal responsável. E, a partir de então, a TV Ovo pensou em produzir oficinas nessas comunidades indígenas. E foi muito legal, durante o processo o pessoal se envolveu e as oficinas foram para os jovens. E teve o pessoal que produziu, inclusive um dos curtas produzidos, que é o... com a temática indígena, foi premiado no festival em Pernambuco, e o que foi muito legal para o pessoal que participou da aldeia Guarani. Também, em 2019, a gente fez um colóquio e trouxe para Santa Maria o Vansan Carelli, que é o idealizador do vídeo nas aldeias, que a gente teve uma ótima troca com ele e aprendeu muito também. E essas oficinas que a gente iniciou nas aldeias, a gente vai retomar assim que acabar essa pandemia, através do projeto de um prêmio chamado Prêmio Culturas Populares, de 2019, do Teixeirinha. Então, a gente quer retomar esse trabalho nas aldeias e trabalhar mais com o pessoal. Mas, enfim, esse é só um recorte do que foi a nossa produção, como que a gente chegou às comunidades, como a gente conheceu as histórias. Mas, principalmente, nesse momento eu gostaria, assim, antes de entrar para o debate, agradecer a equipe toda da TV Ovo, que se envolveu no processo, a equipe que realizou as oficinas, as escolas que foram parceiras das duas aldeias, o pessoal, os nossos entrevistados, o pessoal da universidade, todo mundo que se envolveu e que construiu, foi uma produção coletiva, assim, e é onde a gente pode aprender muito. Então, meu agradecimento, em nome da equipe e da TV Ovo. Podemos seguir. Então, gente, bem-vindos todo mundo que está nos assistindo, em especial, muito obrigada, Rodrigo, Iago e Patrícia, por aceitarem estar aqui com a gente hoje. E a gente quer muito ouvi-los, na verdade. Então, para a gente começar esse debate, que, na verdade, a gente não quer falar tanto sobre o documentário em si, mas sobre o audiovisual como uma ferramenta para a representação dos povos indígenas, eu vou pedir para que vocês se apresentem, só lembrei de fazer uma observação, que a Patrícia não vai ativar o vídeo dela, porque a conexão lá na aldeia não é muito boa, então pode cair, ela vai ficar só no áudio, tá? Mas eu acho que isso não é problema nenhum. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês se apresentarem, do que, eu acho que é muito mais interessante do que a gente fazer uma apresentação, para vocês dizerem como é que é a atuação de vocês, que tini a vocês são, enfim, que vocês se apresentem, tá? Eu acho que a gente começa pelo Iago, e aí seguimos com a Patrícia, o Rodrigo, enfim, tanto faz a ordem. Se quiser começar pela Patrícia, pode ser. Pode ser também, Patrícia. Patrícia, nos ouve? Sim. Oi. Nando Parejo, boa noite. Estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo, sim. Eu não vou falar que é para não atrapalhar a transmissão, tá bom? Ok. Então tá, só me apresentar um pouquinho, então... Meu nome é Patrícia. Patrícia, na língua portuguesa, né? E eu tenho um nome em Guarani também, que é Pará, o Tchapã. Então... Eu sou aqui da aldeia Coenju, município de São Miguel das Missões. Não sei se o Rodrigo já me conheceu pessoalmente, mas eu... Que bom estar com ele e com o Guarani também. E... E a água, né? Então... Em primeiro lugar, eu queria... Falar um pouco do projeto, né? Do nosso trabalho. Como que a gente começou a trabalhar com... Com imagem, né? Com audiovisual. Nós começamos a trabalhar com isso em 2007 e 2008. Com o pessoal do Vídeo nas Aldeias. Que... Na época... A gente tinha um trabalho a realizar com o pessoal do IPHAN. Para tratar um pouco da questão da Tava. Que era... Fazer sentença. Na verdade, a proposta era para fazer um livro, né? Patrícia, mudou teu áudio. E... Na verdade, no começo era para trabalhar com... Fazer um livro, né? E aí a gente pensou que seria mais trabalhar com audiovisual. Porque era mais interessante ouvir mesmo a fala dos mais velhos. Principalmente. E... E até então tinha livros que falavam muito da visão dos não indígenas, né? E principalmente dos jesuítas, né? Na visão deles. Como era a história, né? Sobre a Tava. Sobre as ruínas. Então, a gente fez esse projeto junto com o IPHAN. E chamamos o Vídeo nas Aldeias. Para eles virem dar uma oficina para a gente. E... Enfim. E a gente na primeira oficina... E a gente aprendeu o básico do... Né? De utilizar a... A câmera, né? A câmera, né? A câmera, o microfone. E é isso, assim. E depois disso, da primeira oficina... É... Eu só consegui participar na segunda oficina, que é de 2008. Por questões de traduzir o material, né? Para português. Na época, já trabalhava como professora. Então, ajudei a... As crianças, né? Os jovens que estavam fazendo oficina na tradução. E... Enfim, é... Então, a gente começou a partir disso. E no momento em que a gente começou a trabalhar com isso... É... A gente sabia da importância dessas ferramentas na aldeia, porque era uma coisa... É... A partir disso, a gente ia... A... Falar da nossa própria história. Não mais aqueles, não... Né? O olhar de fora, que vão contar a nossa história. Porque a gente percebeu que por mais que essa, né? De fora, tenha uma boa extensão, sempre vai existir uma coisa que... Que, né? Os... Principalmente as pessoas mais velhas, não vão falar aquilo que... Ela tá sentindo, né? Então, eu acho que... É... Porque funciona muito com entrevistas, né? Como entrevistas... É... É... Com tripé... E a gente aprendeu bastante essas coisas de... De personagem, do tempo, né? E a inspiração, principalmente nos guaraniquis. Tem muito essa coisa de... Da fala, da importância da fala, mas que quando não tá inspirado... As pessoas não vão falar... A gente... É... Em que momento... Em que situação... A gente vai aprendendo... Essa... Ao longo dos tempos em que a gente foi trabalhando... Essa maneira de trabalhar... Principalmente respeito... Né? Aos personagens... Que muitas vezes a gente fala... Amanhã eu vou à casa pra gente fazer uma imagem, mas... É... Você vai... E pode ser que a pessoa não acordou bem... E ele não vai falar... Então... Tem todo esse cuidado... Né? De... De respeitar o personagem... Então é isso, assim... Só pra mim... Apresentar como é que o nosso trabalho... Tá bem... Em seguida a gente retoma esse debate... Que é muito legal... Nesse sentido que tu vinha falando... De como vocês pensam o audiovisual... Iago? Boa noite a todos... Boa noite a equipe da TV Ovo... Parente Rodrigo... Parente Patrícia... Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando... Pelo Facebook... Pelo YouTube... Bom... Eu me chamo Iago Queiroz... Sou do Povo Caigã e do FNIO... Sou jornalista... E melhor... Etnojornalista... Fotógrafo... E estou assessor de comunicação... Darpinsu... Iago... Aproveita um pouquinho da tua apresentação... E fala também... A respeito do... Do trabalho que tu desenvolveu... Tu acabou de se formar... Né? Em jornalismo... E... Também... Desenvolveu... Teu TCC... Projeto de extensão... Voltado para o audiovisual, né? Isso... Eu participei do projeto... Entrei em 2019... No projeto chamado... É que é bem grande o nome... Entre os saberes da escola indígena... E da universidade... A comunicação audiovisual como elemento de expressão... Articulação e fortalecimento da organização dos professores indígenas... E aí... A equipe era formada por três indígenas... Eu, o Alex e a Eliane... Dois não indígenas... E dois professores coordenadores... Então... Nesse projeto... A gente trabalhava com educação escolar indígena... Focando na educação escolar indígena... Nas seis terras indígenas do Norte do Paraná... Desculpa... Cinco terras indígenas do Norte do Paraná... Então... A gente foi até as comunidades... Apresentou o projeto... Assim... Na primeira etapa... Depois a gente foi... Nas comunidades que toparam participar... E aí a gente aplicou a oficina... Com os professores e lideranças... E a equipe gestora da escola indígena... E com os alunos do ensino médio... Em algumas comunidades a gente não conseguiu... Mas em outras sim... Então... Nessa oficina que a gente aplicou com os jovens... A gente ensinou questões básicas do audiovisual... Então... Como fazer enquadramento... Que equipamento usar para gravar um vídeo para o YouTube... Não tem microfone de lapela... O que eu faço? Uso fone de ouvido... Essas questões de equipamento básico e enquadramento... E foi bem bacana... Os jovens estavam bem interessados... Inclusive a gente ficou de ensiná-los a... A criar um canal no YouTube... Que é importante isso também... E aí ficou para uma outra parte do projeto... E aí... A gente gravou esse material... Com essas cinco terras indígenas... Foram mais ou menos umas 50 entrevistas... Tipo 90 gigas de material... E a gente tinha algumas limitações de equipamento e tal... Mas deu certo... Inclusive o documentário está em fase final de edição... E aí... Só... Voltando um pouquinho... A equipe do projeto... Nós indígenas decidimos que o projeto... Apelidar o projeto de Niandereko em Cairo... Porque aquele primeiro nome que eu falei... Ele era muito grandão... E o Niandereko em Cairo... Seria um apelido... No Caigangue e no Guarani... E que representa o projeto totalmente... Porque é o nosso jeito... Tanto em Caigangue quanto em Guarani... E aí... Foi muito bonito... Assim... É... A ligação que as pessoas da equipe tiveram... Com as terras... Entre si... Foi totalmente importante... E assim... Para o empoderamento pessoal... O que eu sou hoje... Foi totalmente assim... Vindo desse... Da minha participação nesse projeto... Sabe? E voltar... Poder voltar para a minha comunidade... Enquanto ali... Estudante... É... Enquanto... Participante de um projeto que ia atuar da minha comunidade... Foi muito importante... E aí... Pensando nesse sentido... O meu TCC... Foi sobre a minha etnoparticipação nesse projeto... E sobre a produção etno-jornalística... Envolvida... E aí... O TCC se chama... O caminho de volta da universidade à comunidade... Uma reflexão sobre etnoparticipação... E o etno-jornalismo no projeto Niandereko em Cairo... E aí... Eu falo... Dessa minha experiência... E eu sempre tento... Tentei... Pelo menos contextualizar... A minha experiência no projeto... Com a minha experiência de vida... Tanto pessoal... Como na academia... E aí... Eu pude entender muitas coisas... Assim... Né... É... Eu falei no começo... Eu sou de dois povos... Eu pertenço a dois povos... Caigang e Funiô... E aí... O porquê disso... De sangue... Eu sou o Funiô... Mas eu costumo dizer que eu sou o Caigang... Porque eu considero a minha alma Caigang... Porque eu vivi grande parte da minha vida numa terra indígena Caigang... Então... Eu conheço muito mais do Caigang do que do Funiô... Apesar de eu não falar nem o Caigang... E até... Eu entendo muito mais o Caigang... É isso... Praticamente o audiovisual foi essencial para esse empoderamento meu... Tá bem... A gente segue... Depois... Falando mais a respeito... Rodrigo? Olá... Ninhandepo Garedjo... Patrícia... Ninhandepo Garedjo... Tirenta da Cureco... Live... Tchau... Boa noite a todos... Todas... Eu sou Rodrigo... Caraita Tainu... Meu nome é Guarani... É... Fui formado pela Universidade Federal de Santa Maria... Né... No curso de Direito... É... Sou da terra indígena Guarita... Sou do povo Guarani Buá... É... É... Atualmente eu... Sou... Parte da assessoria jurídica da Comissão Guarani Burupá... Né... Uma organização de base, né... Do... Do povo Guarani... É... A gente atua na região sul e sudeste, né... Assessorando todas as comunidades que a gente tem contato... Enfim... Que nos procuram, né... Pra gente estar prestando essa... Essa assessoria... É... Também faço parte, né... De uma rede de advogados indígenas do Brasil, né... Que é vinculada à PIB... Em parceria com o Instituto Pro Bono... É... E a minha atuação... Ela se dá, né... Muito... Nesse contexto mais... É... Político... Enfim... Nessa situação... Um tanto mais... É... É... De lutas e batalhas jurídicas, né... De... De... De luta pela demarcação... De luta pela autonomia dos povos indígenas, né... Principalmente do meu povo... É... O meu TCC foi, né... Já que todo mundo falou um pouco do seu trabalho, né... É... Ele foi voltado, né... Pra essa questão aí... De... De violações de direitos territoriais mesmo, né... Dos povos... É... A gente tem... Eu tentei trabalhar um contexto histórico antes da constituição, né... De todo esse processo aí que a gente sofreu, né... De... 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 De expropriação dos nossos territórios, né... De expulsão dos nossos territórios, né... E a partir, né... Do movimento indígena, né... De articulação, né... Em nível nacional e regional... A gente, né... Ter se fortalecido aí, né... Durante todos os tempos... E... Enfim... Tendo essa resistência aí... De... Mais de 500... Anos aí... Né... Pós 88 também, né... O que que... Se consolidou na constituição... E o que que se cumpre... É... O que que tá só pra bonito... Né... O que que a gente tem... É... Visualizado quanto... Quanto organização indígena, né... A partir... De todos esses desdobramentos históricos aí, né... Que ocorreram com... Com nossos povos aí... É... É... Falando, né... De... Dos trabalhos que vocês desenvolvem... E mesmo indo pra universidade... E vocês voltam pra aldeia... A gente, apesar de sermos... Brancos, né... Da sociedade não indígena... E a gente pode debater isso agora... Ao longo da noite... De nós... Termos feito um documentário... Sobre os povos indígenas... Que eu acho que é um pouco conflitante isso... Às vezes... Esse debate hoje é um pouco disso, assim... Da gente tentar voltar... Né... E somar na luta de vocês... E também trazer resultados... E aproveitar pra comentar... Que a gente esteve com esse documentário... No Festival de Gramado... Agora na semana que passou... A gente vai exibir o documentário... Na Feira do Livro... Santa Maria, dia 4 às 18 horas... E ele também vai ser exibido na TVE... A gente recebeu um e-mail ontem... Eu não me lembro a data certa agora... E depois o pessoal aqui pode me lembrar direitinho... Qual é a data que vai ir ao ar na TVE também... Que é a TV do Rio Grande do Sul... Né... Do Estado... Então... A gente... Não é ainda um documentário... Não é um documentário que é a visão de vocês... Mas... De certa forma... A gente também está levando um pouco desse debate adiante... Então... Só pra gente seguir... Se a gente for pensar no cenário que a gente está vivendo hoje... São muitos ataques que os povos indígenas têm sofrido ao longo de todos os tempos... Desde que se colonizou o Brasil... E parece que em 2020... Se catalisou tudo ao mesmo tempo... Grilagem... Desmatamento... Queimadas ilegais... Invasões de áreas protegidas... Falta de demarcação de terras... Destruição de biomas... Essa crise sanitária em função da pandemia... Enfim... Está parecendo o fim dos tempos... Mas talvez... É... Para nós... Nós brancos que só estamos enxergando isso agora... E vocês talvez estão vivendo isso... E sentindo há muito mais tempo... Só que no nosso olhar... De sociedade branca... Isso só se agravou... Agora... Embora tenham... Pessoas que já vêm discutindo isso... Mas... Falando numa sociedade... Na sociedade de modo geral... Rodrigo... Assim... Eu queria começar contigo... Para depois a gente afunilar mais para o audiovisual... Tu que tem estado nessa linha de frente... Enquanto representante indígena... Como é que tem sido esses dias para ti... Tu acabou de se formar... Enfim... E está podendo agora representar... Juridicamente... A tua etnia... E os povos também... Porque eu sei que tu tem bastante articulação... Com outras etnias... E o audiovisual... Tem alguma inserção nisso... Como ferramenta? Então... O que eu vou fazer... Fazer uma justiça aqui com o Iago... Porque ele também está na linha de frente... De atuação... E nesse momento... Ele... A gente está na região sul... Aqui a gente tem várias articulações... E a comunicação... É um ponto principal... Assim... Da nossa luta... Acho que... Principalmente agora... Nesse momento aí... Que a gente não pode estar fazendo... Nossas lutas presenciais... De ocupando... De estar ocupando os lugares... Enfim... De estar fazendo as mobilizações... Que a gente era acostumado a fazer... Então... Acho que isso já responde um pouquinho... Do... Do que... Tu questionou aí no final... Sobre a participação... E a importância... Dessa ferramenta... É... Realmente... Como tu pontuou... A gente passa um momento muito... Delicado... Assim... Acho que... Como tu bem falaste também... Não é um momento... Não é... Não é único esse momento... Para a gente... Não... Não é agora... Está acontecendo... É... Já... Existiram vários momentos na história... Né... De... De pandemias... Assim... Que afetaram diretamente os povos indígenas... Né... Muitas delas... Né... Foram colocadas... Né... E pensadas... Assim... A partir de uma vontade mesmo... Do Estado... Se a gente for olhar... Num contexto mais histórico... Assim... Bem geral... É... A maior parte... Né... Da dizimação dos povos indígenas... Foi dada através... Né... De contaminação por doenças... Assim... Que... Os povos indígenas... Né... Né... É... Imunologia... Né... Então... Acho que o... Momento atual... Né... Ele só retrata um pouco do que a gente já vem vivendo lá... Desde... Né... O contato aí... Desde a invasão dos nossos territórios... É... E a gente está tendo visibilidade agora... Eu acho que justamente... Né... Por esse... Né... Por esse momento que a gente vive também... Né... De evolução... Né... Né... Na história da humanidade... Assim... Que é... Ter acesso ao informação... Que conseguir... Né... Ter acesso... E... Né... Ter essas ferramentas de divulgação... De muita coisa... Né... Essas ferramentas de comunicação... Né... Né... E eu acho que... Os povos indígenas têm se apropriado... Perfeitamente... Assim... Desse momento... E dessas ferramentas... E desses meios... Né... Né... pintar não só as ruas e os lugares de Genipapo e Urucum, mas também as telas de áudios visuais, de ocupantes espaços que são as mídias. E acho que o papel da mídia, e aí o Iago acho que depois pode falar melhor, é um ponto muito estratégico agora. A gente discute em várias reuniões com a organização indígena, no próprio Movimento Nacional Indígena, que é o MNI, que a gente tem essa parceria de um jurídico estar atuando mais nos bastidores, que é aquela coisa mais técnica de enfrentar no campo das legislações. E a mídia está fazendo esse papel de mostrar, de trazer a conhecimento da sociedade, tudo o que a gente vem enfrentando, desde ataques diretos e mais indiretos, aqueles mais camuflados, que a gente sente bastante também, e desde as violências físicas mesmo, tipo morte, assassinatos, as invasões, por exemplo, a gente tem queimas de casos de reza. Então acho que o papel da mídia nesse sentido é muito essencial para a nossa luta que a gente faz também no campo jurídico. Porque a gente aí tem algum subsídio também para estar embasando todas as nossas argumentações, se orientando de uma forma a conseguir algum êxito no campo jurídico, que a gente sabe que é muito dominado ainda por uma ideia coronelista, que a gente fala. O just coronelismo ainda domina todo esse aparato estatal que a gente tem que enfrentar todos os dias, quanto indígena, quanto organização indígena, principalmente, quanto comunidade. Tiago, quer complementar? E desculpa que eu, como o Rodrigo bem disse, fazer jus a sua atuação também nessa linha diferente. Bom, acho que a etnocomunicação vem surgindo, acho que desde o surgimento da Rádio Iandê, e desde o ano passado ela tem tomado uma força potencialmente grande, e com a pandemia, com tudo sendo online, e o ATL tendo que ser online esse ano, acho que teve uma explosão, e que a gente, os movimentos indígenas, se passaram a ocupar mais as telas, tanto que uma das frases marcantes do ATL era vamos demarcar as telas. E se a gente pensar nisso que teve live da PIB no ATL, e que teve 30 mil visualizações, eu acho que a comunicação tem sido fundamental, principalmente. Eu acho, não, tenho certeza que a comunicação tem sido fundamental. E se a gente pensar que os povos indígenas, historicamente, eles são voltados para a pluralidade, a cultura se passa do mais velho para o mais novo, através da conversa, através da oralidade, o audiovisual, a etnocomunicação, as etnomídias, esse mundo online que a gente vive, ele é fundamental para a disseminação da cultura, para a desmistificação desses rótulos, e para que a gente possa demarcar as telas, através dessa comunicação, essa etnocomunicação militante. Acho que seria basicamente isso. Tá bem. Patrícia, eu tenho seguido muito vários indígenas nas redes sociais, e isso se acentuou com a pandemia. Não sei se eu não procurava antes, ou talvez porque realmente a pandemia trouxe mais a ocupação desse espaço, nas redes sociais. E eu vi uma publicação, até tentei encontrar ela, não lembro de que etnia era, enfim, faz alguns meses que eu vi essa publicação, e não consegui recuperar ela. Mas, enfim, essa publicação, esse indígena tinha um texto muito lindo, e ele dizia, inclusive quando a gente estava elaborando o nome do documentário, e ele dizia que a gente vive em mundos completamente distintos, e que o mundo indígena é o mundo em si. E essa frase me bateu muito, e eu até queria tentar trazer isso para o nome do documentário. Então, por isso que daí que veio um pouco a ideia do Quando Te Há Visto, porque tem Quando Te Há Visto, sociedade não indígena, indígena vista as comunidades indígenas e vice-versa, né? Então, Patrícia, eu queria te perguntar, como é que vocês veem essa representação dos povos indígenas feitas no audiovisual por quem é indígena e por quem não é indígena? Acho que tu comentou um pouquinho isso na tua fala inicial, mas eu queria que tu entrasse mais, assim, nesses olhares que são bem distintos. Por gentileza, pode repetir a pergunta que cortou bastante para mim aqui? Tá bem. Eu comentei de um post de um indígena que falou que nós vivemos em mundos completamente distintos, brancos e indígenas, e que o mundo indígena, ele é o mundo em si. Então, eu queria que você comentasse como vocês, enquanto indígenas, veem essa representação dos povos no audiovisual por quem é indígena e por quem não é indígena? Conseguiu compreender agora? Cortou de novo? Deu... Não entendo, sim. Cortou um pouco, mas eu acho que entendi mais ou menos. Eu acho que no comecinho eu falei um pouquinho disso, né? Sobre o olhar, assim, de dentro para fora e olhar de fora para dentro, né? Eu acho que ao longo desses últimos tempos, né? Tem bastante produções indígenas, né? Que vem sendo... Por questões de dificuldade mesmo. Falando um pouco da questão da Nika Elba, né? Que eu acho que... Dar um exemplo desse audiovisual, né? Que a gente usa por necessidade, né? Também. Então, eu acho que essa... Esse olhar, assim, como eu falei agora, que para nós é muito importante registrar esses acontecimentos, seja dentro da aldeia, seja fora, né? Que hoje em dia a gente sai muito, né? Antes da pandemia, é claro. Seja pela luta, né? Das demarcações de terra, as lideranças, principalmente as lideranças, né? Então, eu acho que para acompanhar essa luta foi tão importante essa... O audiovisual, né? Então, eu acho que a maioria dos povos agora tem o coletivo, né? Por... Justamente... Por ser importante, né? Para a computação diária. Porque desde mil... Mais de 500 anos, né? Que a gente não descansa, não cansa de lutar, não... E acho que... Falta muito ainda para a gente dizer que está tudo bem, né? Com a questão indígena. Então, eu acho que, de certa forma, a gente tem que ir mudando a nossa maneira de lutar, né? De acordo com as mudanças que vai surgindo ao longo dos anos. Então, a gente sempre tem essa... Encontra o jeito, né? De acompanhar a mudança, também através da nossa luta, né? Eu falei um pouquinho do olhar, assim, né? Dos trabalhos indígenas e também trabalhos não indígenas com a questão indígena, né? Eu acho que isso agora, em tempo de pandemia, isso é muito importante que os não indígenas também percebam a... Além de ouvir, né? Além de escutar os... Em geral, e é preciso ser... Precisamos ser ouvidos justamente para tentar, né? Melhorar, quer dizer... A gente sabe que isso está longe de ser melhor, mas precisam os não indígenas ouvir o que tem a dizer, né? Principalmente os mais velhos estão sempre falando. A natureza sempre está... Quem trabalha com audiovisual sempre vai trabalhar nesse sentido, né? Que os trabalham com... Tentando mostrar a nossa espiritualidade, da importância da espiritualidade, de meditação, de ter uma terra demarcada, porque é ali que acontecem todas as nossas culturas, né? O que a gente fala... Então... Então, essa ajuda do olhar não indígena, né? Principalmente trabalhar com audiovisual. Tem tantas pessoas, tem várias pessoas que nos apoiam, nos ajudam nessa questão de trabalhar com audiovisual, né? Eu digo isso porque a gente tem como experiência, né? Trabalhar com audiovisual é muito complicado. É muito difícil porque não tem um edital específico para a produção indígena. Então, a gente sempre tem que precisar de outras pessoas, né? Para poder também competir com cineastas não indígenas. Porque não existem essas políticas públicas de audiovisual para indígenas. Então, eu acho que é isso. A gente produz os documentários com muito esforço. Então, eu acho que é isso, assim. Essas parcerias com os não indígenas também é importante. Porque agora, hoje em dia, quem trabalha com isso já vão entender um pouco. Porque já tem bastante produções indígenas que podem auxiliar a essas pessoas não indígenas. Nas suas produções. Eu queria perguntar para vocês. Eu acho que os três podem comentar. Se esse registro, se trabalhar com audiovisual em algum momento gera algum conflito nas aldeias, em função da tradição oral que é muito forte nas aldeias, né? Já que gravar tem esse peso do registro, né? O Iago, o Rodrigo, o Rodrigo, querem comentar? E aí a gente vai fazendo um. Acho que o Iago comenta, porque, né? Ele já teve uma experiência nesse sentido. E aí depois eu posso complementar também. A Patrícia também é parado de apoio. Bom, eu acho que assim, claro que tem muitas coisas dos povos, né? De cada etnia, que não podem ser... Que só aquele povo pode ter conhecimento. Claro, tem esse lado. Mas pensando do lado de que hoje os jovens estão cada vez mais com o celular na mão, estão mais inseridos com a tecnologia, até onde eu penso, assim, pelo que eu vivi, eu acredito que tem essa aceitação, né? Do audiovisual em algumas questões. Como eu disse, claro, vai ter ressalvas de questões que não podem ser gravadas, não podem ser divulgadas, não podem sair daquela comunidade, não sair daquele povo. Mas até onde eu tive experiência, até onde eu sei, é bem aceito, sim, porque até é uma forma de divulgar a nossa cultura positivamente, né? Porque muitas vezes a gente pensa, ah, mas o indígena anda pelado. Como muitas vezes perguntaram para mim na universidade, ah, mas você é indígena, você está com roupa? Como assim? E aí, claro, depois de muito tempo eu entendi que aquele comentário foi preconceito. Mas eu acho que a comunicação audiovisual serve principalmente para isso. Então eu acho que, acredito que tem essa aceitação também por isso e também como forma de a gente passar a nossa cultura adiante. Porque muitas vezes os nossos jovens não querem ficar ouvindo os nossos mais velhos ou estão inseridos na tecnologia. Então, nesse sentido, eu acho que é bem vista, sim. Rodrigo? Eu prefiro deixar para a Tia Plu comentar também, porque ela já tem experiência de gravação. E aí depois eu finalizo com algumas observações. Tá bom. Patrícia, então. Eu acho que essa questão de oralidade, né? que a gente é do oral, né? Como... No começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu pensei que isso poderia ser um... Como é que seria, né? Isso será que atrapalha ou ajuda a... A fortalecer isso, né? E ao longo dos tempos, a gente vai percebendo que, como o Iago falou hoje, né? Que os jovens, todos estão com os celulares na mão, né? Todos têm redes sociais e muitos assistem filmes, né? De filmes de ação, essas coisas. E eu acho que, de certa forma, ela foi aceita, porque a gente é justamente... Somos povos do oral, né? Então, a gente foi percebendo que esse trabalho com audiovisual nos ajudou, quer dizer, ajudou a várias pessoas. Como, por exemplo, a gente foi trabalhar, fazer uma filmagem lá na Argentina, né? E tinham... A gente levou o filme, bicicletas, para mostrar para eles lá na aldeia. Aí, uma senhora, né? Que assistiu e me chamou e falou assim, essa pessoa mora onde agora? Aí era uma pessoa... Aí era o irmão dela que não via há 20 anos, porque ele mora em São Paulo. Então, essa imagem que eu estava passando, ela era de uma aldeia de São Paulo, o Batuba, né? E aí, ela me pediu para fazer uma... Tipo, um videocarta. Ela pediu para eu gravar a fala dela e mandar para o irmão dela, que ela não vê há 20 anos. Então, quer dizer que isso nos ajuda a reconectar também com as pessoas que a gente não seria possível, né? E foi emocionante essa parte quando eu trabalhei, fiz essa gravação, né? Então, eu acho que só para dizer que é uma... Todas, assim, eu acho que acompanha essa oralidade, né? Principalmente, ela serve como memórias, né? Ficam memórias, né? Das pessoas mais velhas, principalmente. A gente percebe que muitos... De 2007 para cá, as pessoas mais velhas, a fala das pessoas mais velhas continuam vivas aqui na aldeia, principalmente porque existiu essa imagem. Então, eu vejo as crianças imitando a fala, imitando a caçada, por exemplo. Então, isso serve como... Como... Conselhos também. Então, eu acho que, de certa forma, ela não atrapalha essa oralidade que a gente tem. Pelo contrário, ajuda a nos fortalecer, né? Como um buraco. E para a gente também, para nós que realizamos o filme, também é bastante... Eu assisto várias vezes, né? Em algum... A gente leva para apresentar e a gente tem que assistir. Então, cada vez que assiste, a gente aprende algumas palavras que a gente não compreendia. Então, eu acho que, de certa forma, ela também nos ajuda a entender a nossa própria palavra. Porque, para a gente, tem duas linguagens, né? Que são mais espirituales. Os mais velhos falam e os que, no dia a dia, nós falamos, né? Os mais jovens que nós falamos mais, né? Mais, como é que se diz? Mais... A gente usa mais palavras emprestadas do português ou do espanhol, né? Então, a gente tem... E tem essas palavras que os mais velhos falam que não são misturadas com isso. Então, a gente vai aprendendo através das imagens também. Então, é isso. Que bonito depoimento, Patrícia. E que linda essa história da carta, né? É muito lindo ouvir essas histórias. Eu só queria fazer uma observação antes do Rodrigo complementar para quem está nos assistindo e quiser fazer perguntas. Pode comentar ali no chat, tanto da transmissão no Facebook e no YouTube que a gente faz aqui para o pessoal, tá bem? Rodrigo, tem alguma coisa para complementar nas falas? Então, depois das duas falas, eu fico até sem saber por onde começar, assim. Enfim, o pessoal tem autonomia para falar sobre isso, né? Porque já tiveram experiências. Mas a partir do que foi colocado, e que eu lembrei também do documentário Mocó e Tequapetem de Aguatá, que também é de produção aí da Guitiapu e do Ariel, né? Acho que existe esse pouco de receio, assim, quando os de Uruá, né? Os de Uruá chegam na Tequá, né? Para fazer esse tipo de trabalho. E acho que nesse sentido, assim, acho que ainda existe um certo receio, né? Não digo que seria um conflito, né? Que tu perguntou sobre conflito em relação à nossa cultura da oralidade. Eu acho que o Tequapu e o Iago comentaram perfeitamente sobre o que a gente vive, assim, nessa tentativa de, por exemplo, produzir documentos, né? Produzir algum material informativo para as comunidades, né? Para se tequar. E a gente se esbarra nesse problema aí de, por exemplo, fazer cartilhas. A gente não é um povo de leitura, né? A gente é obrigado a ler porque entra na universidade e precisa atender ou vai estudar alguma coisa. A gente ouve bastante. Então, a gente sempre encontra esse problema quando vai produzir um material mais informativo e a única saída que acaba restando é a produção de audiovisuais ou simplesmente áudios, assim, né? Porque aí vai atingir a maioria das pessoas dentro da Tequá, né? Os tiramã e coelho, por exemplo, eles vão ouvir, vão ver, as crianças também, né? Vão ver, vão interagir, vão poder ouvir e estar escutando, né? Porque a leitura não é da nossa escultura. A gente foi obrigado a aprender a ler e aprender a escrever. E eu acho que, enfim, acho que para complementar, sim, é o papel dos produtores aí, dessa galera que trabalha com audiovisual. os parentes aí, né? O Tchacu, o Iago, enfim, e vários outros profissionais dessa área e acho que o papel deles é muito fundamental nesse sentido, assim, né? De estar podendo reproduzir de uma forma, né? Que fique registrada, mas que não seja dessa forma que a gente não está acostumado e não tem cultura, né? de dar continuidade para a leitura e a escrita. Acho que é muito interessante, assim. Eu lembrei do documentário, né? Do Zé Odês e uma Caminhada, porque, né? No documentário aparece um momento que uma tia de Arui fala, né? Que não sei se foi o Ariel, se foi outro cinegrafista que falou para ela que seria os Juruá que estavam filmando, né? Que os Juruá que estavam juntos só estavam, né? Meio que acompanhando, enfim. E que aí ela disse que ah, se foram os Juruá que estão filmando, então eu posso falar, posso deixar me filmar. Então, acho que isso é... Também tem um significado e um peso muito forte, assim, a atuação dos profissionais dessa área. Com certeza. Deixa eu fazer um comentário. O Jonathan mandou um recadinho que ele está acompanhando, que está muito bom o debate, né? O Jonathan, que é lá da aldeia Guarani, né? E aí, aproveitando isso, eu acho que uma iniciativa que eu achei bem bacana lá da escola, né? O pessoal vai, eu não sei se já chegou, mas adquiriu material, equipamento, né? De audiovisual. E aí, a partir disso, o pessoal mesmo vai produzir. Porque é isso, né? Entre vocês, entre o pessoal da aldeia, produzir e fazer esses registros, né? Que eu acho interessante, né? E então, foi uma... A gente ficou muito feliz, assim, quando eles comentaram que iam adquirir equipamento, ia chegar, e aí o pessoal, a Grisada, o pessoal que fez as oficinas, né? A Elida, nossa atriz também. Então, a gente fica feliz, né? Nesse sentido, assim, desse movimento que teve ali na aldeia. E como seria legal também, né? De ter essa troca entre o pessoal que produz lá em São Miguel, o pessoal daqui, eu acho que entre os povos, né? Que eu acho bem bacana, assim. Mas é só um comentário, assim, para fazer. Né, Jonathan? E que a TV Ovo está à disposição para ajudar no que for preciso. Eu queria fazer uma pergunta para a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão da imagem, e aí eu queria que o Iago respondesse primeiro e depois fosse para a Patrícia. Para além do registro, o que significa produzir imagem no contexto das aldeias? Porque eu estou pedindo para o Iago falar primeiro, porque o Iago também é fotógrafo, né? Então, não só a imagem em movimento, mas a imagem estática. O que isso significa dentro das aldeias? Bom, quando a gente faz um registro, seja ele fotográfico ou em vídeo, a gente está eternizando aquele momento. A partir do momento que a gente eterniza aquele espaço-tempo ali, a gente está possibilitando que daqui a 100, 200, 300 anos, as pessoas possam olhar o nosso trabalho e falar, olha, que legal, ou, nossa, não sabia que tinha isso, ou não sabia que existia isso naquela época. E aí até estava pensando antes na outra pergunta, que eu até pensei em pedir para complementar, mas vou falar agora. Tem um canal no YouTube, se chama Povos Indígenas do Brasil, e lá tem um acervo de vídeos da FUNAI, claro que tem toda a problemática de ser vídeos rotulados, serotipados, mas tem o registro de contatos desde 1900. Então, assim, olha para você ter ideia, em 1900 teve esse contato e aí hoje, 120 anos depois, ainda se tem acesso a essas imagens, foto, vídeo, então aquele momento em 1900 foi eternizado e hoje, 120 anos depois, a gente pode ter acesso e ver povos que na época, que existiam na época e que hoje pode ser que não existam mais, porque foram exterminados, pelo grande genocídio e ataque que a sociedade indígena causa. Então, eu acho que eternizar um momento a partir de uma foto ou de um vídeo é eternizar a cultura, é eternizar a alma, a essência daquele povo ou daquela cultura. Patrícia? Nos ouve ainda, Patrícia? Oi? Eu queria que você comentasse qual que é a força ou qual que é o papel que a imagem tem nas aldeias, para além da questão do registro que a gente já comentou um pouquinho anteriormente. Eu acho que... eu trabalho pouco com fotografia, mas eu posso falar em cima das imagens em movimento. Isso, no audiovisual, é? É, sim. Eu acho que ela tem uma grande importância, principalmente para mim, como professora, que eu trabalho com jovens do 11 a 15 anos. Então, para mim, ela serviu bastante como apoio também para falar da nossa cultura, como que era, né? Por exemplo, porque as mudanças acontecem muito rápido. Então, eu acho que ela... ela vai... nos proporcionar essa ideia de fortalecer a nossa cultura através do tempo, né? Então, eu acho que... é de... extremo importante trabalhar com imagem, ter essas imagens, seja fotografia, seja, né? Algum hábitos, né? Imagem de alguns hábitos. Por exemplo, a gente tem uma... um exemplo, né? Bodiapé, né? Tem algumas pessoas que agora, né? Hoje em Bodiapé, que é feito de milho, né? De milho verde. então, a gente tem essa imagem, as... as que vêm agora, crianças, vão continuar aprendendo através das imagens, se não tiver mais pessoas, né? Mais velhas, principalmente, é... hoje em dia, né? Que a gente fala muito da... da tecnologia, né? Que os jovens já estão muito inseridos nisso, então, eu acho que, de certa forma, ela serve para nós, também como... como para fortalecer a nossa cultura. E, claro, é importante para os não indígenas mostrar essa... essa nossa cultura, né? Para não distorcer, né? Porque, geralmente, as imagens que são... a gente vê, né? Não são todo mundo, mas a gente vê imagens romantizadas, né? Principalmente, gera mais preconceito, então, a gente tem essa... essa importância de a gente mostrar o nosso olhar através de imagens, né? Seja fotografia ou audiovisual. Então, eu acho que, de certa forma, ela ajuda também a... a fortalecer e, ao mesmo tempo, diminuir, né? O preconceito. Eu vi uma entrevista, um audiovisual que você deu do Itaú Cultural em 2016 e que você comentava que o audiovisual funciona como um espelho. Eu achei isso muito interessante, a forma como você colocou desse espelho, né? Da necessidade que a gente tem de se ver e ter consciência do que a gente está fazendo, né? E aí, você falava no caso dos filmes indígenas desse espelho das comunidades para que as comunidades vejam para que caminho estão andando. E aí, eu vou fazer um gancho aqui de uma pergunta que veio pelo YouTube do Daíl Subertê, que ele disse querida Patrícia, que ele admira muito o seu trabalho como professora e realizadora audiovisual e o que ele pergunta é se a sua atuação como professora e como realizadora audiovisual, se você acredita que a arte, nesse caso, o audiovisual educa, ensina. Sim. Eu acho que vou comentar um pouquinho desse teu comentário, do espelho. Eu sempre falo da minha experiência, como daqui da minha aldeia, que ela serviu também, principalmente o Bicicletas, eu acho que assistiram todos, que ela fala um pouco a questão da espiritualidade, a preocupação das bebidas alcoólicas e como que isso afeta a nossa espiritualidade. a partir desses filmes, a partir desse efeito dos filmes que a gente vai observando como que a gente está indo, o que está fazendo com o nosso corpo, com a nossa aldeia, com as crianças, as mulheres falando isso. a partir do momento que a gente tem essa imagem, a gente vê essa imagem de nós mesmos, ela serve muito como espelho. Então, e dá espaço à conversa interna também. Então, é isso. Quanto à pergunta da... do... Sim, eu acho que ela... A arte, com certeza, educa para quem souber ler, ler os trabalhos, não somente dos povos indígenas, mas de todo artista, eu acho que se a gente souber ler o que está sendo mostrado, né, porque para a gente é muito importante a observação com o coração, né, que a gente fala nhan de plá, nhan de plá, aru pi, jacá, nhan de plá, né, sentir com o coração, ver com o coração, não somente, né, por exemplo, que para a gente é muito importante falar com o coração, o que está no seu coração, né, isso é inspiração e tocar o coração das pessoas, então, se você não conseguir isso para, para, para a pessoa que você está dizendo, você está falando porque que só por falar, né, que eu ouço muito os mais velhos falarem isso, né, que muitas vezes acontece uma reunião e não está inspirado ou não fala, né, para não falar é o que, né, qualquer coisa, né, então, para a gente é muito importante isso, olhar com o coração, olhar, falar com o coração, ouvir com o coração também, né, então, eu acho que de certa forma ela educa sim a arte. Obrigada, Patrícia. O Rodrigo também acho que queria fazer, retomar um pouco a questão anterior, né, da questão da força da imagem. Então, só porque quando a Denise comentou, né, sobre a Hélida ser uma atriz, né, aí me veio na cabeça que eu estava pensando, né, o quanto essa, esse trabalho, né, de, enfim, de filmagem, de fotografias, de entrevistas que tem a partir dos profissionais indígenas mesmo, o quanto isso é muito espontâneo, né, da parte de quem está falando, né, o que vai ser diferente de, por exemplo, de uma não indígena ou não indígena, né, sentar e tentar conversar com o Tiramon e tentar, né, conseguir alguma informação, né, dos mais velhos principalmente, e não é uma atuação, né, e sim uma conversa muito mais espontânea, né, com alguém não indígena na sua frente, acho que dos profissionais indígenas também, nesse sentido. E acho que um pouco do que o Tiapu falou também, né, acho que tem agora o Piraí, atender o Tiapu, sobre essa necessidade da gente sentir as coisas, né, e eu acho que a gente, quanto o povo guaraní, a gente sente muito mais vendo e ouvindo, né, porque a gente tem uma outra maneira de visualizar as coisas, né, e eu acho que a arte que está presente, então, né, em toda a formação, né, essa cultura guaraní, ela é toda voltada para a arte e a arte, né, sendo a cultura e a cultura é uma forma de educação para o nosso povo, né, bichinho de madeira, quando a gente está conversando com os tiramantes de Arui, né, fazendo a jacarí, né, tudo isso é educação e tudo isso é arte também, né, acho que colocar a arte dos povos indígenas também, enfim, nossa cultura como arte também é interessante nesse sentido, né, de tentar traçar uma resposta para a pergunta do Daílson, de dizer que a nossa educação ela já se dá a partir da arte, da educação do povo guarani, acho que de outros povos também, né, porque senão a gente fica muito nessa ideia de que a arte é só audiovisual, que é só teatro, que é só música do Iruá, né, mas a gente pensar que a arte é a nossa vivência, né, acho que desde quando a gente dança o chondaro, quando toca o nosso baracá, né, tudo isso é arte, tudo isso envolve a educação do povo guarani e eu acho que então nesse sentido a arte já é do povo guarani e já é uma forma de educar, então antes mesmo, né, eu sempre que parece que é a única forma de arte, que é a única mãe de todas as coisas. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou direcioná-la para a Patrícia, porque ela é um pouco mais específica sobre cinema, mas não impede que vocês comentem, porque por mais que talvez vocês não trabalhem diretamente com cinema, Iago e Rodrigo, mas vocês têm a experiência do cinema e vocês podem falar a partir da experiência de vocês enquanto indígenas também. Eu li num texto do Filos, em que a Patrícia inclusive é citada, que ele se chama A Imagem como Arma, e tem uma questão lá no meio do texto que eu gostaria que vocês comentassem a respeito, que é o que o cinema indígena pode dizer sobre o cinema não indígena? Patrícia, pode comentar? Acho que sim, posso. O que o cinema indígena pode... Repete, por favor. O que o cinema indígena pode dizer sobre o cinema não indígena? Sim. Eu acho que isso também tem a ver com arte e educação, o Rodrigo falou, que tudo que a gente faz, na verdade, é para educar, seja a fala, a cestaria, tudo. então acho que os filmes feitos por não indígenas, sobre vários temas, qualquer tema, não necessariamente sobre os povos indígenas, mas sobre outras coisas. Estética em primeiro lugar, colocar estética em primeiro lugar. e para mim, essa coisa de trabalhar com imagens, com áudio, o mais importante para mim é deixar a mensagem, as falas das pessoas que aparecem nos documentários. e às vezes eu vejo esses documentários que foram feitos por não indígenas, não somente, como eu disse, não somente sobre os povos indígenas, mas parece que a preocupação é sempre mais estética, imagens, como é que eu vou dizer, imagens matemáticas, flores, essas coisas, né? E a gente, como, claro, eu não vou falar de todos que realizam, todos os realizadores indígenas, mas eu acho que a maioria fazem com esse tipo de olhar, com esse tipo de trabalho, né? Levar principalmente as falas dos mais velhos, né? das mais velhas, que é o mais importante do que, por exemplo, mostrar, né? Que também isso gera muito esse olhar romantizado, né? Que eu falo, que às vezes colocam em off, né? A imagem de um pôr do sol que, quando falam da espiritualidade, e muitas vezes isso provoca um estranhamento quando essa pessoa vai conhecer pessoalmente um determinado lugar, uma determinada pessoa, né? Por exemplo, por mais que a gente fala da cidade, por mais que a gente fala do Nyamandu, a gente está inserido num ambiente diferente, né? Inevitavelmente, a gente está inserido, por exemplo, tem gente, né? Que mora na cidade por questões de estudo, tem gente que estão, né? Então, se você, por exemplo, o Rodrigo vai conhecer, vai saber o Nyamandu, sobre o Nyamandu, falar disso, falar da espiritualidade, mas quem não vê ele, só ouve a fala dele, vai pensar que ele está numa aldeia que ele está, né? Seminum, por exemplo, né? Que muitos turistas falam, né? Quando a gente encontra nas ruínas, por exemplo, que, ah, você está sem roupas, ou seja, você está com roupas, eu achei ruim em roupas, né? Então, é isso. Eu acho que, de certa forma, se preocupam muito mais esse olhar estético, artístico, né? Que, né? Para mim, é isso. Para a gente, é mais necessidade do que, e a arte fica em segundo lugar. E muitas vezes, os nossos próprios documentários vão, tem pessoas, né? No cinema, que criticam isso, né? Então, vai criticando, ah, poderia ser dessa maneira, só que não tem esse entendimento de como foi feito esse filme, se foi com dinheiro, se foi por necessidade, se foi, né? Não, não tem esse entendimento do feito do filme. E vai criticando, vai colocando também como filmes convencionais, Documentários convencionais. Não se separam nisso, né? É isso. Sim, existe muito nesse campo o debate, às vezes, muito mais a respeito, né? Como você comentou, da estética, né? Do formato, por exemplo, do que, do que se está querendo falar, né? São barreiras aí que, que existe quando, quando a gente entra nesse campo, principalmente se, por exemplo, para conseguir entrar com uma obra num festival, né? É bem, é bem restrito, assim, às possibilidades das janelas para conseguir essa entrada. Eu não sei se, desculpa, pode falar, Patrícia. não, é só um pouco do tempo também que a gente, por exemplo, se a gente quiser, né? Participar de alguns festivais, a gente tem que cumprir certos, né? Formato. Então, muitas vezes, a gente trabalha, é um choque também entre, entre o cinema, né? Principalmente, é, cinema guarani, que o tempo é diferente, né? E, e, muitas vezes, os próprios personagens falam do porquê cortar a fala, né? Não colocar toda a fala dessa pessoa, né? Principalmente, os mais velhos não conseguem entender, porque a gente tem que cortar a fala, né? Muitos acontecem isso. Então, eu, Iago, eu queria também estender a pergunta para ti, assim, como é que você vê essa relação do cinema indígena, não indígena? Talvez puxando um pouco para os audiovisuais que tu produziu, né? Nas aldeias. E tem uma pergunta aqui também do Jorge Ribeiro, ele elogiou teu trabalho que você desenvolve na Arpinsul, e aí ele gostaria de te perguntar se nessa trajetória do projeto que tu citou, do projeto de extensão que tu participou, houve algum caso de indígenas relatando sobre ataques em suas terras. O microfone, Iago. Você pode repetir a pergunta do cinema, por favor? Agora eu sei o que está desativado. Como é que você vê essa representação, o que o cinema indígena pode dizer sobre o cinema não indígena? No caso, no teu caso, a partir da ótica das produções audiovisuais que tu trabalhou nas aldeias, o que essas produções de vocês, enquanto indígenas, também podem falar sobre as produções não indígenas, que falam sobre indígenas ou também não? Eu acho que tem toda uma organização diferente, tanto no tempo, no olhar de quem está gravando. Por exemplo, quando nós indígenas contamos a nossa história, a gente conta com o nosso olhar, com o nosso jeito, com o modo que a gente enxerga daquela situação. Não que seja errado da forma com que o não indígena faz, mas, às vezes, os não indígenas podem passar uma visão estereotipada daquele determinado assunto. Tanto é que o motivo de eu ter escolhido fazer jornalismo foi justamente esse, porque, na época, em 2012, 2013, tinha poucas produções sobre cultura indígena, e, quando tinha, era de produtoras internacionais ou, quando nacionais, eram estereotipadas. Por exemplo, o primeiro documentário sobre a homossexualidade indígena que a gente tem na história é o Tibira é Gay, que foi feito em 2007 por uma produtora italiana. Já em 2018, a gente tem outra produção sobre o mesmo tema, e aí foi uma produção indígena, em que um jovem homossexual retrata o seu dia a dia dentro da comunidade, e aí ele é uma liderança, tem uma posição de respeito dentro da comunidade. Então, são dois documentários que falam sobre o mesmo assunto, mas de forma absolutamente diferente, um feito por um não indígena, outro por indígena. Então, acho que essas produções do cinema indígena têm esse caráter mais de mostrar realmente a nossa realidade da forma com que a gente vê. Acho que é como você falou da Patrícia, que ela fala do audiovisual como um espelho, e acho que seria mais ou menos isso. A gente mostra a nossa realidade, mas é como se a gente estivesse fazendo um reflexo. Bom, sobre a pergunta do YouTube, bom, nesse projeto que eu falei, o projeto de extensão, não teve nenhum caso de relato de ataque dentro da comunidade, mas teve alguns jovens, alguns adolescentes que relataram algumas situações de ataque na escola do não indígena, porque eles precisavam sair da comunidade para fazer o ensino médio. E aí, algumas situações, por exemplo, na terra indígena e Vuporã, tinha um rapaz que tinha o cabelo comprido, e aí ele sofreu preconceito por causa disso. A diretora chegou a falar para os pais dele que ele não poderia frequentar a escola enquanto ele não cortasse o cabelo, por exemplo. E aí eu participei de um outro projeto na região oeste do Paraná, com o povo Abá Guarani, um projeto de pesquisa, mas que não tinha esse lado voltado para o audiovisual, surgiu depois, quando o projeto já estava em andamento, era um projeto mais voltado para as memórias, então ele produziu um livro, um livro acadêmico e o documentário. E aí eu fui convidado para participar, participei em duas comunidades, na região de Diamante do Oeste e na região de Guaíra. E nas duas terras, principalmente na região oeste, porque a situação ali é muito conflituosa por causa da demanda de terra, principalmente porque a cidade é praticamente 100% ruralista e bolsonarista. Tanto que em Guaíra, um hotel que a gente ficou, o pessoal perguntou ah, vocês estão vindo aqui por causa dos índios que invadiram? Então, para a gente ter ideia de como era a situação. E aí lá, teve relatos, tanto que uma semana antes da gente ir, um rapaz se suicidou por causa de toda essa situação de conflito que tinha lá, por todos os ataques que as comunidades foram sofrendo. E alguns meses antes, um jovem saía de uma reunião na FUNAI e foi baleado na frente da FUNAI e foi morto por causa desses ataques. recentemente, esse ano, a comunidade sofreu acho que quatro ou cinco ataques só entre abril e agosto. Uma dessas comunidades do oeste sofreu muitos ataques de carros passando e atirando para o alto, ameaçando realmente a comunidade. O cacique Wilson até foi no programa da Arpinsul, Olhares Indígenas, para falar com a gente algumas vezes sobre esses ataques. Então, assim, inclusive, um dos principais fatos que levou os parentes da região do oeste a falar com a gente é que, além de ter uma pessoa que é indígena fazendo as gravações, tinha um outro rapaz que também é de lá, o Rodrigo, que também é a Vá Guarani, e ele fazia esse intermédio, sabe? Então, tinha alguns parentes que não falavam português e daí só falavam Guarani, e aí ele fazia esse intermédio, explicava quem a gente era, né? E aconteceu até uma situação muito legal e engraçada que tinha um senhorzinho, um Tiamoi, bem senhorzinho, mas mesmo com mais de cem anos, e aí para a gente falar com ele, o Rodrigo não conseguia falar com ele porque os Guarani eram diferentes, sabe? O Guarani do senhorzinho era mais antigo, ele precisava do intermédio da esposa dele para poder falar com a gente, foi muito legal, assim, né? É uma, é uma, um exemplo do porquê que a gente precisa da comunicação audiovisual para preservar, né? Um pouco disso. E aí até fica um pouco triste agora porque o avô do Rodrigo falou com a gente nessa ida para lá, ele tinha 103 anos, se eu não me engano, isso foi em novembro, a gente gravou com ele, pegou a entrevista, em dezembro ele faleceu. Então, é mais um exemplo do porquê que a comunicação audiovisual é importante, né? Além de todos os outros. É, o nosso tempo, né? A gente já está chegando nove horas da noite, e felizmente essa conversa, eu acho que ela poderia ir muito longe. eu vou fazer uma pergunta agora que veio que na verdade é para a gente enquanto produção do documentário responder, eu vou pedir para a Denise responder, e também já vou pedir para vocês irem aí pensando no que que, de repente, algumas questões que a gente não trouxe, no que que vocês gostariam de colocar para a gente encerrar esse nosso debate hoje. Então, Denise, a Márcia Paraíso está, a Márcia que é da Plural Filmes, né? De Florianópolis, esteve com a gente aqui o ano passado, num debate do colóquio audiovisual, falando sobre audiovisual e territórios, né? Ela está perguntando o que ela gostaria de saber da equipe não indígena, né? O que ficou de aprendizado nesse mergulho de realizar um filme sobre o outro? Ai, então, o que eu posso falar da minha parte, assim, eu acho que teve todo um, esse mergulho, é também de tentar entender, né? O outro, né? Principalmente, é, conhecer, porque, o que, assim, quando surgiu o argumento de fazer esse documentário, era uma provocação, assim, porque Santa Maria tendo uma lenda, né? Que é a lenda de Emenduí, uma história romantizada, né? Do encontro de uma indígena, da união de uma indígena com um branco, que a partir daí surgiu a cidade, o povo de Santa Maria, é, é, porque, né? Como que a gente tem uma história, mas a gente não conhece nada, né? Sobre os povos que estão aí, que estão, né? Das aldeias, ou que estão no centro da cidade, e como, e eu acho que até para a gente, o quanto a gente invibiliza, né? A gente não vê essa presença indígena que é, que vem muito antes de qualquer um, e como que a história também não, não se registra, né? Como a nossa história oficial também deixa de lado, né? Essas histórias. Então, eu acho que também é um alto conhecimento, um alto como, como pensar e como trabalhar, e também, que é instigante, mas também dá um certo, né? Medo, até, de como chegar, de como a gente vai abordar, e eu acho que, que, é, com todo um cuidado para tentar entender essas histórias, essas trajetórias, essa cultura, que para a gente, às vezes, não, né? a gente conhece muito pouco, né? Como, como trabalhar isso? Eu acho que, que eu aprendi muito, assim, e principalmente, o de escutar, né? Escutar mais, e também, de ter esse tempo, né? De entender que não é, porque a gente fez outras produções, e a gente chega, faz a entrevista e tal, mas é outra, né? Então, são outros tratamentos que eu acho que a gente embarcou, né? E fez, tentou, e a gente conseguiu um resultado, né? Mas tem tanta história que a gente também não colocou, e tem essa história, né? A gente tem que cortar, então, tem tanta, tanta coisa, né? Pulsando nessa história desses povos, e que a gente conheceu, e que pôde, através do documentário, passar um pouquinho, né? Então, a Nelly pode complementar mais, assim. Eu acho que, para mim, o que ficou muito foi o aprendizado sobre o tempo. Eu gosto muito, o Rodrigo pontua um pouco isso na fala dele, no documentário, né? Mas o que eu aprendi fazendo esse documentário foi a me repensar enquanto sujeito no mundo, nas coisas que eu faço. Eu já vinha numa crise muito grande com o sistema capitalista, então, entrei mais em crise ainda, assim, porque as noções de tempo que a gente tem, elas são totalmente opostas, assim. Eu venho, tanto eu quanto a Denise, nós somos filhas de agricultores, de pequenos agricultores, a gente vem do interior. A gente tem, tinha mais contato, né? Eu e a Denise, quando a gente começou a conversar sobre o doc, a gente conversou sobre o que a gente conhecia previamente, assim, da nossa infância, então, a gente tinha mais contato com os caingangues que passavam nas nossas comunidades vendendo a cestaria, né? E que eram chamados pejorativamente de bugres, então, esse é o primeiro contato que a gente teve com o mundo indígena, e eu estudei numa escola onde o lugar se chama Atiaçu, que é o nome indígena, né? Então, tipo, a cultura indígena, ela está muito presente no nosso cotidiano, só que é isso, não, né? A gente via o pouco que tinha nos livros, a questão do dia do índio, então, isso gera, isso eu acho que foi um desafio muito grande ir para as aldeias, porque a gente não sabia nem como chegar, assim, com medo de desrespeitar de alguma forma, sabe? A gente tentou ter o máximo de cuidado para não desrespeitar, assim, para não impor, para a gente tentar construir conjuntamente, e claro que o documentário acabou sendo um registro de um tempo curto, né? Porque eu acho que o que a gente idealizava enquanto documentário, na verdade, a gente queria trabalhar com as oficinas, para que os alunos fizessem o documentário, não nós fizéssemos, mas faltou tempo, né? A gente tinha, como o projeto era dentro do edital, a gente tinha que entregar, mas a gente não desistiu ainda disso, tanto que a Denise comentou um dos reflexos que a gente teve, um dos resultados é a Escola Guarani ter conseguido material para a produção audiovisual, e a gente espera que isso frutifique, né? A gente conseguiu trabalhar com um pouco mais de tempo na Escola Guarani, porque nós iniciamos antes lá, e a Caingang, a gente foi um pouco mais acelerado o processo lá, então a gente espera agora, após pandemia, poder fazer as coisas no tempo das aldeias, e a gente reajustar os nossos tempos. Bom, eu acho que vamos nos encaminhando para o encerramento, né? Tem várias coisas aí que a gente podia comentar, porque uma das coisas uma das coisas que eu acho que fica, que a gente acabou falando muito de documentário, né? Mas a gente também poderia falar da ficção produzida por indígenas, que eu sei que a Patrícia, eles estavam com uma produção de ficção, né? Dessa própria diferença do olhar dentro das próprias produções indígenas, já que são muitas etnias, né? São muitos povos, então essa diferença existe também entre, dentro das comunidades indígenas de olhar. Enfim, eu queria que, não vou fazer nenhuma pergunta específica, mas o que vocês gostariam, deixar aberto para o que vocês gostariam de comentar nesse encerramento. Começamos com a Patrícia, pode ser? Pode. Eu ia pedir mesmo, porque a minha está aí. O que que eu deixo para vocês? São tantas coisas, né, que precisa ser conversado, né? Principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento, que muitos já reclamam, né? que não conseguem mais ficar na sua casa, parece que estão presos, né? E... E eu acho que esse tempo está simplesmente dando para a gente uma oportunidade de a gente refletir, né? Principalmente eu falo isso porque eu vejo essa reflexão aqui na minha comunidade, né? Na minha aldeia. É que... A minha mãe agora é uma liderança, né? Que vocês falam cacique. E... E a partir disso, a gente teve uma grande de... como é que se de pontapé, né? Para a construção de... Isso é uma... É um momento de a gente refletir. Então, eu acho que isso é bem recebido pelos guaranis, principalmente aqui eu falo da minha aldeia que... Como a gente não tinha... Falando, né? Como eu trabalhava na escola, a gente parece que não tinha esse tempo, né? De ficar conversar ao redor do fogo tomando mate porque você tinha horário até amanhã nos dias da semana. E a partir do momento em que isso é suspenso, você percebe que você não estava fazendo isso, principalmente com sua mãe, né? Com sua avó. E... E eu percebi isso que em vez de estar falando com as crianças, eu sou ouvinte, né? Principalmente da minha avó, que na época que estava comigo. E... Eu acho que hoje esse momento de pandemia ela não serve para a gente, para vocês, principalmente os não indígenas, tentar, né? Refletir, conhecer os povos indígenas, ouvir esses povos indígenas o que tem a dizer. Então, esse é o momento que a gente desde... Sempre estamos falando, né? Como o mundo vai ser se vocês escutarem a gente, né? Principalmente os mais velhos sempre falam isso, né? Que precisamos de... de apuchatá, né? Que para a gente é muito importante isso. Refletir, meditar e saber escutar o dia, né? Que é arandu, né? Então, só para... para diminuir essa ansiedade de querer sair falando essas coisas, mas eu acho que... É isso. Obrigada pela... pelo convite, né? Por estar aqui falando com vocês. A gente que agradece imensamente, Patrícia, que a gente possa ter mais encontros como esse. Rodrigo? Então, basicamente fui contemplado pela fala da Patrícia, né? Sobre essa questão mais... espiritual, enfim, de vivência, que é Guarani, enfim. Mas, para finalizar, gostaria de falar também sobre a importância desse momento, desse documentário que a gente está apresentando, né? Eu já... já comentei com a Denise, com a Nelly, né? Que é um meio também da gente estar dando visibilidade para as comunidades de Santa Maria, não só para as comunidades que estão na aldeia, mas para a comunidade acadêmica indígena também, né? Que a gente sabe que hoje na Universidade Federal de Santa Maria a gente tem mais de oito povos indígenas ali representados. Então, acho que serve também para isso, né? De tentar abrir um pouco nessa visão que se tem sobre as comunidades indígenas aí de Santa Maria, mas também abrir os olhos para essa presença de outros povos que também circulam, né? Por aquele território ali que não é só no lugar Guarani, né? Que é de Caingang, que é de Xacriabá, que é de Tupiniquim, que é de Terena, né? Que agora a gente tem outros povos que vieram lá do norte, né? Então, a gente se sente muito contemplado, né? Nesse sentido de poder falar um pouquinho de ter esse espaço aí de expor um pouco sobre essa presença indígena em Santa Maria, né? A gente muitas vezes acaba percebendo que a sociedade santamariense ela é muito fechada ainda para essas questões, né? Muitas vezes não conhece nem as comunidades que tem aí, né? E que são, que fazem parte do município. Então, acho que isso é um ponto muito importante, assim, nesse documentário. E para além disso, a gente consegue também expor um pouco da nossa tradicionalidade, Do nosso ponto de vista cultural sobre certas coisas, Sobre certos momentos que a gente vive aí, né? Na cidade. E a gente, como eu falo sempre, né? Para as lideranças, enfim, para as outras pessoas, né? Nos espaços onde eu estou, Para mim, seria muito cômodo ficar só na minha tecoá, que nem a Patrícia comentou agora, né? tomando chimarrão com tiramon e tiramon com a minha mãe, chega tarde fumar o petanguá, né? Eu estou aqui em São Paulo e estou na tecoá tendo uma deporã, né? E aqui eu pude participar também dos nossos rituais na casa de reza, isso me fortaleceu bastante, porque faz muito tempo que eu não, por conta da pandemia, eu não tenho voltado para a minha tecoá, né? Que é onde eu posso conversar com a minha mãe, com meus irmãos. ter esse momento de escuta, né? Que a Patrícia menciona, e ter esse tempo que não é limitado por um tempo na visão de uruá, né? Ter o nosso tempo, né? Porque aqui a gente fica muito preso, assim, tem hora para reunião, tem hora para dar live, por exemplo, e na tecoá a gente vive de uma outra maneira, eu acho que, né? trazer um pouco nesse sentido, assim, de que a gente é diferente, né? Em vários aspectos, mas a gente carrega o mesmo sentimento, acho, do pessoal que produziu esse documentário, enfim, que é essa ideia aí de alcançar um mundo novo, assim, na fala do Eguerani, seria, né? Se caminhar rumo ao Maranhão, né? Que é uma terra sem males, né? Acho que a gente tem seguindo essa caminhada aí é muito importante, né? E acho que o pouco que eu comentei sobre, né? Essa questão aí mais cultural, acho que já dá uma abertura para o pessoal não indígena, né? Ter conhecimento de que a gente não é só fogo guarani lá de José de Alencar, não é só iracema, né? A gente tem histórias verdadeiras, a gente tem histórias vivas aí, né? A gente é história viva. Então, é isso, assim, agradecer nesse momento aí que a gente está tendo para expor um pouquinho sobre isso e dizer que o documentário ele é muito curto e esse momento que a gente teve também é muito curto, né? Para a gente falar sobre o que a gente quer, né? Sobre o que é necessário a sociedade não indígena ouvir. Se a gente fosse ficar conversando sobre isso, a gente levaria muitos dias, meses, porque, né? Eu com 27 anos eu ainda não aprendi tudo ainda sobre, né? O povo é guaraní, eu tenho que sentar ainda com os tiramões, né? Esses momentos que eu vivi aqui na Tecoá em São Paulo que foram muito bons, assim, eu pude crescer um pouco mais, né? no sentido do Arandu Poorã, né? Que é esse pensamento bom, né? Que é um, que é essa, esse norte aí mais positivo, né? Seria, né? Eu pude ouvir, né? Os Boraí, Nopurí, já sentei com o Tiramonho hoje, ontem de manhã, Mampetanguá, então, acho que, né? A gente não conseguiria dar conta em um documentário, em duas horas e poucas de live, né? E sobre o que a gente realmente precisa falar, mas isso já está de bom tamanho, então, fico muito agradecido pelo trabalho de vocês e por essa oportunidade aí que a gente está tendo de trocar essa ideia nesse momento. A Gudeveto Pãoen, Yandê Paredi Ponadio, Tuleika Tu, Yandê Routop, Yandê Ponaim, Yandê, Yandê Côre, Equadro, Tia Cotaro, LT, Obrigada, Rodrigo, seguimos na luz. Eu só... Eu só queria dar parabéns, né, pelo trabalho de vocês e também dizer que foi muito importante esse trabalho, esse documentário, justamente pelo que o Rodrigo falou, que Santa Maria ao mesmo tempo são cheios de indígenas e não aparecem muito, né, então, acho que foi muito importante esse trabalho, justamente para mostrar essa diversidade em um único lugar, por exemplo, na universidade tem vários etninhas, quando eu fui visitar, eu fiquei surpreendida com tanta gente de vários etninhas e a gente não tem conhecimento sobre isso, que a gente acha que não existe indígenas em Santa Maria, principalmente, ou só o Guarani que estão ali, mas são só para benitar mesmo pelo trabalho e realmente é muito curto, né, se dá vontade de assistir mais. Mas, obrigada, Revetê. o tempo do documentário é muito no que a gente comentou sobre formatos, né, para poder circular, isso delimita bastante as questões e só para trazer um comentário aqui, que já faz tempo que está lá no Facebook da transmissão, que o Matheus Bessa disse que a gente está realizando um desejo que ele tinha que era de assistir algo sobre o povo originário daqui, né, porque às vezes a gente acaba vendo muito mais a respeito dos povos da Amazônia, por exemplo, né, e não se fala tanto aqui. Iago? Acho que pensando nesse comentário, né, da questão dos povos da região sul, eu acho que entra muito nesse sentido de que a gente precisa usar, né, o audiovisual para mostrar que na região sul tem povos indígenas, sim. Na verdade, somos mais de oito povos indígenas só na região sul, então, é importante que a gente possa usar a comunicação, né, para poder desmistificar isso, porque não existe indígena só na Amazônia, né, o Brasil inteiro tem indígenas, né, somos mais de 305 povos, mais de 174 línguas, isso é importante ressaltar, né. Bom, eu estou bastante feliz por ter sido convidado para participar desse debate tão importante, queria dar os parabéns, né, para a equipe do documentário, ficou, assim, muito bom, como o Rodrigo e a Patrícia falaram, é um tempo muito curto, assim, para mostrar um pouquinho da nossa realidade, mas eu acho que vocês conseguiram, né, trazer bastante dessa realidade, isso é muito legal, é importante, e eu acho que uma questão que eu queria só complementar de tudo que eu falei foi que é importante que a gente, nós indígenas, né, possamos cada vez mais ocupar esse protagonismo das nossas histórias, seja no audiovisual, seja na política, seja no direito, seja dentro de uma universidade como professor, como estudante, seja dentro das escolas indígenas, como diretor indígena, como pedagogo indígena, como professor indígena, né, é cada vez mais importante e mais necessário que a gente ocupe desses espaços que também são nossos por direito e que a gente passe, passe, né, a cada espaço desse que tenha um indígena que a gente possa agir de acordo com as nossas especificidades, né, isso é importante e que, além disso, a gente possa, né, entender e ressaltar e retratar a realidade dos nossos povos. e muito obrigado, né, pelo convite, parabéns pelo documentário e é isso, gratidão. Obrigada a vocês por estarem com a gente, dedicarem esse tempo com a gente, que a gente possa seguir produzindo muito audiovisual, contem com a TV Ovo para o que vocês precisarem de suporte técnico, porque eu acho que é cada vez mais importante que vocês usem o audiovisual como uma ferramenta de empoderamento e que vocês possam contar a história de vocês, né, e a gente fica aqui para dar o suporte que vocês precisarem e se precisarem. Para quem não assistiu, não pôde pegar o início dessa transmissão e não pôde ver o documentário, a gente vai encerrar agora com o teaser dele, o documentário vai ser exibido de novo dia 4 de outubro, que dia da semana é? Domingo? Domingo. Domingo, a partir das 16 horas pela página, pelo Facebook da Feira do Livro, é isso, Denise? Às 18 horas, Feira do Livro, isso. E também na TVE, confirmando agora, vai ser dia 5, né, no dia seguinte, na segunda-feira, a partir das 10h30 da noite, tá? Vai ser, ele está dentro da amostra de Curtas Gaúcho, é o programa, foi o primeiro, o primeiro programa, então ele é no final do programa, ele é o último documentário que vai ser exibido, então se começa às 10h30, vai ser lá pelas 11h30 que ele vai ser, vai ser exibido. Gente, muito obrigada, tem mais comentários, a gente vai ficar devendo alguma pergunta aí que veio no YouTube, mas eu acho que a gente agora vai criando outras oportunidades para conversar e seguir esse debate. Muito obrigada, boa noite para todos. Matidão, pessoal, boa noite. Até a próxima, que seja breve. Sociedade prefere que tu seja invisível. A sociedade vê o indígena, mas não assume que está vendo. Nós estimamos a colonização, e hoje nós, nós existimos. Todos nós sabemos que só no estado do Rio Grande do Sul tinha mais de 23 povos. a maioria foi dizimada. Uma presença que incomoda e que se transforma em ausência. Ausência de direitos, de território, de políticas públicas e de vida digna. Eu sempre falo na minha sala de aula, nós amamos a mata, nós cuidamos da mata, nós cuidamos dos animais, nós cuidamos da nossa casa. Então, por que não cuidar das pessoas também? 媒ica... Não. 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 Obrigado.